E as temperaturas, hein, minha gente? Olha, olha, desde o final da semana passada, muitos sites estão apontando. Semana do começo de outubro, temperatura vai bater lá no extremo. Vai subir pra caramba! Tem informação que eu andei lendo por aí, eu vou conferir daqui a pouco, com um especialista. Diz que pode passar de 37 graus. Rapaz, já pensou? Se aproximar ou passar de 37 graus. Bom, coloque aqui na tela ele. Está ali, vai conversar comigo, diretamente da estação meteorológica Peter Schoia. Eu tenho um amigo meu que diz assim, eu vou escutar o Peter Schoia, porque ele sempre dá informação. Olha, já está, já pode adicionar no nome, Peter. É o Peter Schoia, né? Peter Schoia aqui junto com a gente. Ô, Peter, esse negócio que eu andei lendo por aí, pode chegar em 37 graus mesmo? Ou eu, quem sabe, li errado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde pra você, Eduardo Prado. Boa tarde aí pra todos aí que sempre nos acompanham. É, exatamente. Tem uma intensa massa de ar quente que está estacionada sobre o centro-oeste do país, pegando parte do Chaco, Boliviano e Paraguaio. E essa massa de ar quente, Eduardo, ela começa aos poucos a influenciar o dia de hoje em vários pontos aqui já do oeste. Hoje, por exemplo, amanheceu frio, as temperaturas, quer dizer, um friozinho, né? Mas foi entre 10 a 12 graus aqui em Chapecó. E agora, durante a tarde, já passa dos 30 graus. Só que hoje é só o início dessa massa de ar quente, ela só se aproxima aqui do estado. Ela deve ter uma influência mais significativa durante essa quarta, quinta e sexta-feira. Olha, nesses dias, esse núcleo de ar quente que vai estar presente aqui pelo estado vai favorecer temperaturas muito altas. E pode quebrar o recorde de dados aqui no mês de setembro. Inclusive no mês de outubro, não duvido. Agora, nesse último sábado, a temperatura passou dos 34 graus. Já quebrou o recorde. E agora, nessa quarta, quinta e sexta, a temperatura aqui em Chapecó pode chegar aos 36, 38 graus. Vai ser muito mais quente que o sábado, que foi aquele calorão intenso que nós tivemos. Outro detalhe. Algumas cidades do extremo oeste catarinense podem passar dos 40 graus brincando. Itapiranga, Caibi, São Carlos, Águas de Chapecó, Mondaí, Guaraciaba, São Miguel do Oeste. São cidades propícias a passar dos 40 graus. Então vai ser muito quente, mas muito quente mesmo até sexta-feira, Eduardo. Ô Peter, mas esse calor, ele se concentra mais, por exemplo, a partir de 10 horas da manhã em diante? Ou vai seguir o calor, segue noite adentro, temperatura baixando pouquinho e já emenda no calor para o dia seguinte? Como é que o pessoal pode já se prevenir para isso? É, como ela é uma massa de ar tropical, ela vem daquelas regiões mais dos trópicos, através do vento do quadrante noroeste, então provavelmente as madrugadas e manhãs também vão ser aquecidas. Por exemplo, hoje amanheceu frio, mas hoje foi uma exceção, por conta da massa de ar mais seca que estava presente. Agora essa massa de ar mais seca, ela já não tem mais tanta interferência, agora é a massa de ar tropical. Então provavelmente que amanhã já vai amanhecer com seus 22, 24 graus, já amanhece bem quente mesmo, vão ser dias de verão, na quinta, é, na quinta-feira e na sexta-feira vai amanhecer com uns 25, 26 graus, então é bem quente, as noites assim vão ser bem quentes, e até foi importante mencionar sobre essa questão ainda dos horários, porque é importante que o pessoal evite estar se expondo de uma maneira assim mais prolongada ao sol, nesses períodos que são mais quentes do dia, principalmente durante a tarde, final da manhã, porque as temperaturas elas vão estar muito altas, muito altas mesmo. Tem muitos verões, nem chegou a esse patamar de temperatura, para você ter uma ideia. Então evitar essa exposição mais prolongada ao sol, beber bastante água, e também evitar assim serviços muito pesados ao sol, porque vai estar muito quente mesmo. Peter, uma coisa, você falou de sábado, sábado deu aquele calorão que você disse que chegou em alguns locais, passou de 34 graus, só que no domingo rebentou um temporal, rapaz, que foi coisa de louco. Depois desta sequência de calor, não pode vir de novo, chuva forte, vento forte, risco aí de granizo, o que é que você me diz, gurizinho? Não, no geral, no geral vai seguindo aí com... É, o que aconteceu ali, a gente até tinha feito um alerta sobre essa questão de temporais, porque assim, primeiro que foi um sistema pré-frontal, é quando você tem uma frente fria que está se aproximando aqui do estado de Santa Catarina, e essa frente fria, à medida que ela foi se aproximando, tinha muita energia aqui, tinha temperaturas muito altas ali no domingo, e através do jato de baixos níveis, o fluxo de ar-51 do que veio da floresta amazônica, possibilitou o desenvolvimento de muitas nuvens carregadas, pancadas que vieram acompanhadas de trovoadas, chuva forte, granizo e ventania. Essa situação trouxe rajadas de vento, aqui na minha estação chegou a 102 km por hora, ali na Ipaga chegou a 104, e no aeroporto, me parece que chegou próximo de 115. Então foi muito vento mesmo que Chapecó e região registrou, granizo do tamanho de uma laranja, até de um ovo de galinha, então granizo saraiva, aquele granizo de tamanho grande mesmo. Então isso foi por conta da aproximação de uma frente fria, que resultou em muitos núcleos subjetivos de tempestades, tempestades severas mesmo, mas já era o que estava previsto mesmo. Tá certo. Peter, obrigado pela tua participação. O que você achou do pessoal te batizando de Peter Joia? Por isso que a informação tu é precisa, por isso é o Peter Joia. O que achou, Peter? Muito bom, muito bom. Grande, Peter. Ô, Peter, um abraço, meu irmão. Obrigado por essa disponibilidade, sempre essa atenção, esse carinho que você tem com o Balanço Geral e com o povo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, então, tá bom. Vai ter o troco, vai ter o troco, tá? Vai lá, Peter Joia! Até a próxima, meu querido! Tá aí a participação. Peter Scheuer no Balanço Geral, a gente só brinca com quem a gente quer bem. E eu quero bem e segurir uma coisa de louco, porque pense num profissional de qualidade. Pense num cara responsável. Ele não brinca com a informação. Ele não faz informação é pra ter curtida, pra se aproveitar de momento. Ele traz a informação, o que dá lá, realmente, no cálculo, no que ele acompanha dos equipamentos. Por isso eu prezo muito por esse garoto aí. E é chapecoense, né, minha gente?